E o Vitória, hein, pessoal? Tanto fez que entrou na zona de rebaixamento. Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Quando eu venho aqui, basicamente, no final do primeiro turno, e digo que o Vitória tanto fez que entrou na zona de rebaixamento, parece que o Vitória entrou na zona de rebaixamento pela primeira vez, né? Parece que vinha aí fazendo campeonato mais ou menos e tal, mas perdeu aí os três ou quatro jogos, por infelicidade disso, tá aqui, não erra aqui ou tá ali, e acabou entrando na zona de rebaixamento. E não é assim, né, gente? Não é assim. O Vitória tá um turno inteiro sem jogar absolutamente nada. O Vitória não joga nada, gente. Qual é a diferença do Vitória para o Atlético-Goianiense? Do Vitória para o Fluminense? Do Vitória para o Grêmio. A diferença pode ser um critério de desempate, o Vitória tem mais vitória do que um Grêmio, tem mais vitória do que um Atlético-Goianiense, tem mais vitória do que um Fluminense. Ah, o Vitória no confronto direto venceu o Fluminense. São essas pequenas diferenças, mas no fundo, no fundo, é a mesma coisa. O Vitória está na zona de rebaixamento com o Grêmio, Atlético-Goianiense e Fluminense. E o que é que liga todos esses clubes em um, digamos, em um panorama só? Não ganham de ninguém, gente. É simples. É simples. E quando a gente fala que não ganham de ninguém, não é que não ganham o jogo, não. O Vitória mesmo, neste turno, ganhou quatro jogos. Mas vem cá, ganha quatro jogos, beleza. E o resto? E sabe realmente uma coisa que me preocupa no Vitória? São títulos de matérias como esta. Vitória abre mão de jogar futebol e sequer incomoda o Grêmio em derrota. Rubro Negro perde a terceira seguida e termina a rodada no Z4. Para a pessoa fazer uma análise e colocar um título como este na análise da sua matéria no Globoesporto.com, é porque realmente a pessoa viu que o Vitória nem sequer agrediu o Grêmio durante o jogo inteiro, né? Complicada a situação do Vitória, né, gente? Um elenco ruim, um treinador que parece que é um pouco soberbo, né? E no São Paulo já haviam falado isso do Teatro Carpini. Ele teve uma passagem ali pelo Juventude Boa Tal. Foi tão boa que subiu Juventude para a primeira divisão. E aí despertou o interesse de alguns clubes grandes do futebol brasileiro, entre eles o São Paulo. O São Paulo foi o contrator. Mas ele praticamente foi corrido do São Paulo, né? Ele e a torcida não quer ver ele nem pintar de ouro. E lá no São Paulo falavam muito, sim, em soberba. Ok? Se falava muito em soberba e tudo mais. Mas você pode pensar assim, peraí, pô. Ele teve uma passagem boa no Juventude, uma passagem ruim no São Paulo. Isso faz parte do jogo e tal. A gente, às vezes, se dá bem num clube e não se dá no outro. Não é por causa disso que a gente vai queimar o treinador. Claro que não. Ele está tendo agora mais uma oportunidade no Vitória. E a torcida do Vitória está se queixando. Meio soberbo e tal. Já chega atirando para todo lado. Expõe todo mundo. Expõe departamentos do clube. Expõe jogadores. Complicado, né? E realmente o que o Carpini fez nos últimos tempos foi expor aí um outro departamento do Vitória. Falando sobre as contratações e tudo mais. Expõe jogadores também, tá? E aí você pode dizer. Ah, mas o Vitória está ganhando jogos. O Vitória é líder do campeonato. Então o Carpini tem que expor mesmo. Porque jogador X e Y eram frutas podres neste elenco. Beleza. Mas é que o Vitória não joga nada. Nada. Nada, nada, nada. E esta exposição do Carpini parece que dificulta, digamos assim, o ambiente no clube, né? É como o Marcos Guedes falou em outro vídeo dele. O Marcos dizendo que o Carpini... Que não duvida nada que os jogadores estejam jogando assim para derrubar o Carpini. Pode ser também, gente. Pode ser jogador de futebol. A gente joga no futebol, não tem amor a camisa como eu e você, não. Ele está no Vitória hoje, amanhã ele vai para o esporte. Depois da manhã vai para o Bahia. É assim que funciona. Nós, torcedores, é que vestimos a camisa do esporte, do Vitória, do Bahia, do Fortaleza, do Flamengo, do Corinthians, para sempre. Nós é que sofremos com as derrotas e vibramos com as vitórias. Mas aí você vê uma capa de vídeo como esta. O Vitória acabou com o meu domingo. Eu estou sofrendo demais, na moral. Isso é o Marcos, com a cabeça baixa e tal. Aí eu fico aqui pensando, será que o Marcos está fazendo um teatro e tal, só para ganhar visualizações e aquela coisa? Ou é realmente o sentimento dele de torcedor? Eu prefiro acreditar que é realmente o sentimento de Marcos de torcedor. De frustrado. De colocar uma expectativa grande no time. O time recém promovido para a primeira divisão, sendo campeão da Série B. Primeiro título do Vitória, primeiro título nacional, tudo alegria, tudo festa. E aí chega o campeonato do Bahia, no Vitória campeão, em cima do Bahia, Grupo City. Na Copa do Nordeste não deu certo? Pô, faz parte, não dá para ganhar tudo, né? Mas chega na primeira divisão. Onde o Vitória, a torcida do Vitória, estava ali torcendo para o Vitória chegar na Sul-Americana para o próximo ano, pelo menos. E o Vitória fazer uma campanha dessa. Eu realmente prefiro acreditar que esta capa, este vídeo do Marcos, é um vídeo de um torcedor que está sofrendo, pô. Que realmente sente. Porque tem pessoas que sentem a derrota muito mais do que outras, né? E pode ser que uma dessas seja o Marcos. Entende? Do estresse da galera tirar uma onda. Eu venho aqui, faço a sessão comédia, tal. Todo mundo tirando onda com ele, o cara virou meme. E, talvez, o Vitória tenha realmente acabado com o domingo dele. O conselho que eu dou para o Marcos e para qualquer outro torcedor que passa por este tipo de momento. Bicho, desliga, véi. Vitória perdeu? Beleza. Vai curtir tua vida, pô. O jogo foi de manhã. Vai para o shopping passear com a família. Vai para o restaurante. Ah, tomei liso, tal. Fim de mês, alguma coisa. Ok, fica em casa. Vai vir uma Netflix, pô. Pede uma pizza. Fica em casa, bicho. Faz alguma coisa. Tem filho? Vai jogar um videogame com teu filho, pô. Sabe? Vai passear, vai dar uma volta no parque, vai tomar um sorvete, meu irmão. Agora, vai entrar em depressão por causa do futebol? Vai perder o dia por causa do futebol? Eu, por exemplo, já não sou assim. Claro que eu sinto os momentos do esporte. O esporte hoje está na Série B. Isso a mim não me parece nada gracioso. Não é nada bonito. Mas eu, talvez, por já ter 48 anos, amadurecer um pouco mais. O Marcos deve ser aí uns 10 anos mais novo do que eu, né? Então, talvez, por já ser um pouco mais maduro, já ter passado algumas outras experiências, eu, hoje, estou mais calejado para esse tipo de situação, né? E, talvez, por viver fora do Brasil também, né? Ninguém tira onda comigo. Eu saio aqui na rua, ninguém vai curtir com a minha cara, ninguém vai... Ah, ele, né? Eu esporte nada. Só aqui mesmo no canal que a galera vem tira onda comigo. Ou quem tem o meu WhatsApp, os meus amigos vão lá e mandam uma mensagem ou outra, mas infinitamente menor do que o dia a dia, né? Principalmente o Marcos agora, uma figura pública aí na Bahia, né? Vai passando por todo lado, a galera vai falando com ele, porque ele virou meme, né, gente? Mas eu falo do Marcos, mas pode ser um cara normal que não tenha canal, que sai para ir trabalhar no... Sai para ir para o trabalho dele e a galera do trabalho tira uma onda também, né? A gente sabe como funciona o futebol no Brasil, né? A recomendação que eu dou para os torcedores do Vitória, viva a sua vida, porra! Viva a sua vida! Se o Vitória cair de divisão, paciência! Não vai ser a primeira vez e talvez não seja a última. A gente torce que seja a última. Eu, como nordestino, estou torcendo para o Vitória pelo menos se manter para ver se Ceará e Sport sobe e a gente tem aí cinco times do Nordeste na primeira divisão ano que vem. Mas parece que as coisas estão meio difíceis para o Vitória, né? Também estão um pouco difíceis para o Ceará na Série B. Para o Sport as coisas ainda estão um pouco mais fáceis, porque assim, o Sport nesse momento está em oitavo, mas com dois jogos a menos. Então tem que esperar o Sport cumprir esses dois jogos para ver a colocação que o Sport vai estar. Porque se o Sport vencer esses dois jogos, se tivesse vencido, hoje o Sport era líder da Série B, com um ponto na frente do Santos, né? Entende? Então tem que dar tempo ao tempo. O Vitória tem um turno inteiro aí, gente, para sair disso. Tem um turno inteiro. Só que você vê Corinthians ganhando o jogo, você vê Criciúma ganhando o jogo, você vê o Cuiabá ganhando o jogo, você vê o Juventude ganhando o jogo, ou seja, times que estão na segunda parte da tabela, você vê o Vasco ganhando o jogo, você vê que esses times que eu citei, Corinthians, Juventude, Vasco, Cuiabá, Criciúma, esses times estão ganhando o jogo, estão dando trabalho. E você não vê um Atlético-Guaniense fazer isso, você não vê um Grêmio, você não vê um Fluminense, e agora o Vitória. Por isso que estão na zona de rebaixamento. Você pode ganhar um jogo aqui, outro ali, mas o negócio está difícil, né? Então realmente é complicado a vida do Vitória hoje, gente. Muito complicado. Muito. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau.